O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai, eu confesso Eu tô cansado, eu não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso sou em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Eu vou te ensinar você fazer um dedilhado simples e descomplicado Pra você conseguir tocar esse louvor do começo ao fim Então aproveita a aula que tá bem bacana Fala, galera, seja bem-vindo aqui nessa aula prazer Pra quem não conhece, o nome é o Michael Figueiredo E nessa aula aqui eu vou te ensinar aí com poucos acordes Que esse louvor já tem Pra você conseguir tocar esse louvor com um dedilhado Simples, pra iniciantes Até mesmo se você tá começando a dedilhar Esse louvor vai ser ideal pra você aprender, tá bom? Então eu vou te ensinar aqui nessa aula Os acordes, o dedilhado, o louvor E a cifra vou deixar aqui na descrição Se você quer o kit paraquedas, o YouTube te recomendou essa aula Já se inscreve aqui no nosso canal Porque tem bastante conteúdo pra violão, golfe, pra iniciantes, beleza? Então vamos lá Primeiro eu vou te passar os acordes, louvor E depois a gente vai começar a encaixar o dedilhado dessa aula Vamos lá Vamos lá O tom desse louvor é o tom de sol maior Então o primeiro acorde desse louvor é o acorde de sol maior É o acorde de ré maior Da quarta corda pra baixo O acorde de mi menor Da sexta corda pra baixo O acorde de dó maior Da quinta corda pra baixo E por último Temos um acorde que é o acorde de lá menor Então são cinco acordes fáceis aí pra você tocar Beleza? Então somente esses cinco acordes Sol da sexta corda pra baixo Ó, polegar Sexta corda pra baixo Sexta corda pra baixo Já já vou te passar o dedilhado pra você treinar e tocar esse louvor Da quarta corda pra baixo é o acorde de ré maior Da sexta corda é o mi menor E da quarta Da quinta corda Dó maior Da quinta corda pra baixo Só que tem um detalhe Nos acordes de sol maior Você vai tocar normal E quando for pro acorde de ré Você vai fazer um ré com nona E às vezes a gente vai fazer o que? Igual o louvor faz Igual o rapaz do violão faz Ele faz esse ré com nona aqui Tira o dedo dois Então o ré maior Tirei o dedo dois E fiz o ré com nona Aí ele faz esse detalhe aqui Eu vou te ensinar a fazer agora E no mi menor aqui Você vai fazer tipo mi menor com sétima Tem o mi menor aqui Você vai pegar o dedo três E colocar na terceira casa da segunda corda Tá vendo? Aqui ó A gente vai usar essa nota aqui Pra gente fazer mais ou menos O original do violão lá Beleza? E depois o acorde de dó maior Agora vamos pro dedilhado Pra você encaixar perfeitamente nesse louvor Tá bom? Então vamos lá Eu vou fazer o acorde de sol maior aqui Vou fazer o seguinte Se você não sabe O número das cordas Eu vou te falar aqui agora Pra você entender Que a corda é contada de baixo pra cima A corda um Dois Três Quatro Cinco E seis E a gente vai usar A maioria A corda dois Três E quatro Então você vai pegar o polegar No acorde de sol maior Você vai tocar a sexta corda Ok? E agora Você vai posicionar Os seus três dedos Não o mindinho Mais esses três dedos Aqui P I M A Então I M A A gente vai posicionar Aqui nas três cordas de cima Que é a corda dois Corda três E corda quatro E o que a gente vai fazer Nesse acorde de sol maior A gente vai fazer isso aqui Basicamente Isso do começo ao fim Tá bom? É claro que ele preenche mais com o dedilhado Mas esse dedilhado fica quase idêntico ao original Beleza? Então pra você que é iniciante Vai ficar bem tranquilo Pra você treinar o seu dedilhado E também treinar em cima de um louvor Pra você já pegar as mães do dedilhado Mas de início vamos lá O que que eu tô fazendo aqui? O acorde de sol maior O que que eu vou fazer? Vou bater da corda seis pra baixo E vou posicionar o que? Na corda dois Na corda três Na corda quatro Então Ó Esses três dedos Na corda de cima E a corda mizinha A gente vai usar quando a gente for pra um acorde de ré Com o nono aqui Fazendo detalhezinho Então vamos lá Ó O que que eu fiz? P Que é o dedo que polegar Ó P Na corda seis Então corda seis Corda quatro Corda três Corda quatro Corda dois Simplesmente esse movimento você vai fazer Então P Eu vou falar por número das cordas pra ficar mais fácil Seis Quatro Três Quatro Dois Então Seis Quatro Três Quatro Dois Ficando isso aqui Aí quando for pra corda de ré maior Ré maior aqui Ré pro nono Por exemplo Você vai pras três cordas de baixo Aqui ó Corda um Dois Três Beleza? Aí você vai tocar da quarta corda pra baixo Ficando isso aqui O que que eu tô fazendo nesse Eu tô martelando Tô aqui ó Fazendo um acorde de ré Tirando o dedo dois aqui ó E quando eu for na corda Corda Mizinha Eu vou Martelar Se você tiver dificuldade Faz só um acorde de ré maior normal Beleza? Vai ficar esse aqui ó Acorde de sol E o acorde de ré maior Mi menor Corda seis Aqui Polegar E vai subir os três dedos pra cima Novamente Corda dois Três E quatro Então Ficando isso aqui ó E o acorde de dó Quinta corda aqui ó O polegar E vai ficar na mesma posição aqui Corda dois Três E quatro Ficando a mesma coisa E você vai começar o fim Então vai treinar Esse dedilhado Se por algum motivo Você tem dificuldade De dedilhado Fazer pestana Mas deseja Tocar os seus louvores No violão Tem muita dificuldade Precisa de um acompanhamento Precisa de um treinamento Um método Passa a passo Tá deixando aqui Primeiro na descrição O meu curso mais completo Pra iniciantes As pessoas que são leigas As pessoas que estão começando agora E tem o desejo de louvar a Deus Fazer a obra do Senhor Nosso método triângulo musical Mesmo que você seja um completo iniciante Esse método é pra você Vou deixar aqui Primeiro na descrição Pra você conhecer depois dessa aula Você clica aí E corre lá pro nosso site Pra conhecer os benefícios desse curso Tá bom? Então vai ficar isso aí Do começo ao fim Claro que a gente vai tocar ele mais acelerado Mais assim ó Beleza? Quando for pro pré-refrão Antes de começar o refrão O que ele vai fazer? Ele vai pro acorde de Lá menor aqui ó A usar o acorde de Lá menor Aí depois pro acorde de Dó maior Depois sobe pro acorde de Sol E depois vai pro acorde de Ré maior Então no acorde de Lá menor Você vai continuar com o mesmo dedilhado Na corda 2, 3 e 4 Com o dedo polegar Aqui na quinta corda também Ficando isso aqui ó Beleza? Agora você vai fazer o que? Treinar Pegar essa mão direito Treinar esse dedilhado Do começo ao fim Com esses acordes E fica com o louvor aí A sigla tá aqui na descrição Veja como vai ficar esse louvor aí E se você quer esse louvor O solo né Que faz no violão aí Algumas vezes Comenta aqui abaixo Deixa eu saber Se vocês querem esse louvor Alguns solos que eles fazem E tem outros solinhos aí Que tem no meio Então deixa aqui abaixo Eu quero aprender esse solo Que talvez eu possa trazer Pra próxima aula Pra vocês aí do canal Deus abençoe Fica com a aula aí